Peroeiro querido pelas crianças do bairro de Perus, aqui em São Paulo, conhecido como tio Alex, que além de transportar as crianças na van, também aproveitava o final de semana aí os feriados pra ganhar o dinheiro extra. Ele fazia bicos, ele acabou morrendo. Ele levava famílias aí pra viagens, né? Inclusive pra poder aproveitar o feriado na praia. No carnaval, ele levou uma família de 15 pessoas pro litoral aqui de São Paulo. Quando as testemunhas contaram que quando ele chegou no local, ele teria sido abordado por dois ladrões que queriam levar a van dele. E aí as testemunhas disseram que o tio Alex teria reagido e por isso ele foi morto com quatro tiros. Só que a mulher não tá de acordo com essa versão, ela achou estranha essa história. Ela disse que o marido era uma pessoa tranquila, que dificilmente ele teria esse tipo de reação. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Casadei. Descrito como um homem alegre e carinhoso, Alessandre Nadel, conhecido como tio Alex, era querido pelas crianças que levava pra escola. Tanto que a morte dele causou comoção entre os que conheciam. Pelas redes sociais, os pais dos alunos lamentaram a morte do motorista de van escolar. Perueiro melhor que ele, não sei dizer se existia. Minha filha ficou dois anos com ele e realmente nem da perua ela queria descer, disse uma mãe. Um cara super gente boa, levava e trazia meia enteada pra escola todos os dias, sempre com profissionalismo, respeito e simpatia. Ainda não acredito, ótimo tio, levava meu filho pra escola sempre sorrindo. Janaína, mulher do tio Alex, não se conforma com a morte repentina e segundo ela, mal explicada do marido. Porque ele foi trabalhar e dois vagabundos tiraram a vida dele. Alessandro trabalhava como motorista de van escolar há cinco anos, aqui no bairro de Perus, onde morava. Ocasionalmente, pra ganhar uma renda extra, ele fazia frete até o litoral. No último fim de semana, ele levou uma família até a cidade de Itanhaém. Segundo a esposa, Alessandro saiu daqui de São Paulo às oito da noite e chegou lá na praia à meia-noite. Chegando lá, ele ajudou os 15 passageiros a desembarcarem da van. Ele ajudou também a retirar as bagagens dele. Antes de ir embora, Alessandro pediu pra que duas pessoas o ajudassem a verificar se tinha sobrado alguma coisa dentro da van. Foi neste momento que dois homens armados o abordaram e pediram a chave do veículo. As testemunhas disseram pra esposa que Alex reagiu. Ele lutou com um dos criminosos e levou um tiro. O passageiro que testemunhou o latrocínio enviou um áudio para Janaína explicando como tudo aconteceu. Os dois ladrões chegaram com arma em punho e pôs a gente, eu e meu cunhado, pra deitar. E no que nós deitamos, o Alex se atracou com um deles. Aí, o que estava vigiando a gente, aí viu a cena que já estava no meio da rua, aí foi lá e deu o primeiro tiro no Alex. Aí a gente parece que ia ouvir o quarto de estralos de tiro. Eles queriam levar a perua só, mas o Alex não quis a chave da perua e se atracou com um ladrão. Aí, aconteceu essa tragédia. Janaína desconfia dessa versão. Para ela, o marido era cuidadoso e jamais reagiria a um assalto. Janaína tem várias perguntas sem respostas. Vários fatos fizeram a Janaína desconfiar da morte do marido. Mas o maior deles é que Alessandro costumava cobrar R$ 1.200 o frete para levar a família até a praia. Ele cobrava metade antes e metade depois, quando ele ia buscar. Desta vez, ele recebeu R$ 600, mas esse dinheiro não estava na carteira. Aliás, nem a carteira foi devolvida para a Janaína. Um fato que ela acha muito estranho. Janaína, quando você chegou na delegacia, falaram o que para você? Onde estava esse dinheiro? Na delegacia falaram que não estava. Falaram que se tivesse, não acharam nada. Só acharam na carteira R$ 10,00 e a habilitação dele. E onde que o Alessandro costumava deixar a carteira? Aqui, nesse quadradinho aqui. Então o Alessandro guardava? Quando ele estava no bolso, ele deixava a carteira aqui no quadradinho, mas... Nesse local, não estava aqui a carteira, mas te entregaram o celular, a CNH... O celular, a CNH fora do plastiquinho, e diz que tinha R$ 10,00 na carteira. Mas se entregaram a CNH e R$ 10,00 na carteira, cadê a carteira e o resto das coisas? Porque a CNH ficava na carteira. Ficava na carteira. Não saía de dentro da carteira a CNH dele. E esses R$ 600,00 desapareceram? Desapareceram. Janaína questionou o passageiro que contratou Alessandro. Ele diz que entregou o dinheiro para o motorista. O 600 conto já estava dentro do bolso dele quando ele morreu, foi em óbito. Daí o polícia não quis nem deixar a gente pôr a mão nele. Então o que você acredita, Janaína? Que alguém pode até impedir, uma emboscada, alguma coisa. É difícil para a gente. É igual a gente, todo mundo do transporte falou. Para quem está acostumado a fazer isso e a pessoa falar, eu vou querer só a van dele? Alguma coisa tem por trás disso. Na noite do crime, o Alessandro estava utilizando a van da mulher dele, da Janaína. Foi com ela que ele levou a família para Itanhaém. A van mesmo que ele usava todos os dias para levar as crianças para a escola, está aqui, guardada na garagem. O tio Alex, como era conhecido, era muito querido pelas crianças. Ele era muito animado. Elas gostavam dele, olha só, aqui tem espuma, porque nós estamos em época de carnaval. E antes de morrer, no último dia de aula, ele brincou com as crianças de espuma. Agora, as crianças não têm mais o tio Alex. E a van dele está aqui, parada na garagem. Igual ele falava, eu faço aquilo por amor. Igual ele falava, lógico que aí é o nosso ganha-pão. Mas a gente tem que fazer por amor. Eu amo fazer isso.